Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Se você está procurando transformar seu momento do café em uma experiência verdadeiramente deliciosa, esta receita de bolo de passas com creme de leite é a escolha perfeita. Prepare-se para um bolo incrivelmente úmido, repleto de passas suculentas e uma suavidade irresistível proporcionada pelo creme de leite. Se inscreva no canal, tem receita nova toda semana, e se gostar da receita deixe seu like. Coloque num recipiente 150 gramas de uvas passas sem sementes. Adicione água quente até cobrir as uvas passas. Misture. Reserve. Coloque na batedeira 4 claras. Bata na velocidade média até o ponto de neve firme. A descrição dos ingredientes está nos comentários. Reserve. Coloque na batedeira uma xícara de chá de açúcar. Adicione 4 gemas. E coloque 4 colheres de sopa de manteiga. Bata na velocidade média por 5 minutos. Adicione uma lata de creme de leite de 300 gramas. E coloque uma colher de sopa de essência de baunilha. Bata por 1 minuto. Bata por mais 1 minuto. Escorra a água. Coloque 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Misture bem. Reserve. Acrescente na massa do bolo, uma xícara e meia de chá de farinha de trigo com fermento. Misture delicadamente com um fouet. Se preferir usar a farinha de trigo sem fermento, acrescente uma colher de sopa de fermento em pó. Coloque a clara em neve e misture delicadamente. Adicione as uvas passas. Misture com uma espátula. Numa forma untada e enfarinhada. Coloque a massa. Esta forma tem 22 centímetros de diâmetro. Está gostando da receita? Deixe o seu like. Espalhe com uma colher. Leve ao forno pré-aquecido, a 180 graus, por 40 minutos. Desenforme o bolo morno. Polvilhe açúcar. E está pronto este bolo de passas com creme de leite. Receita super saborosa e maravilhosa opção para o café da tarde. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas receitas. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.